Estamos de volta com uma notícia preocupante. Cerca de 100 creches comunitárias ameaçam fechar ou cortar vagas para a população que mais precisa. Os responsáveis dizem que o dinheiro que a prefeitura paga não é suficiente. Com a Tânia é tudo em dobro. Beijo para um, beijo para o outro. Abraço do mesmo jeito. Já o colinho da mamãe, esse tem que ser dividido. O cuidado com gêmeos também. Na educação, ela conta com a ajuda das professoras da creche. Os meninos têm dois anos e foi só aqui, na creche Santa Clara, que ela encontrou vaga. A Tânia até tentou nas creches públicas, mas tem muito tempo de espera. Não tem previsão. Eles nem estão naquela lista dos dez, entendeu? Eles ficam no cento e pouco e é muito, muito longe. Esse é o projeto social da Casa de Francisco de Assis. As mães não pagam nada. A creche Santa Clara tem um convênio com a prefeitura. O repasse é de R$ 233,00 por aluno. É assim em todas as creches conveniadas. A Associação das Creches Conveniadas com a Prefeitura do Rio diz que esse valor não é suficiente. Um cálculo feito pela própria associação mostra que o valor ideal é de R$ 820,00. O que falta acaba ficando na conta das próprias instituições. Aqui na Santa Clara, eles recebiam doações, mas por causa da crise financeira, a ajuda não está chegando. Para manter a qualidade no atendimento, nada foi cortado. Alimentação, projeto pedagógico, estrutura, tudo isso continua do mesmo jeito. Agora, se não houver um reajuste do valor repassado pela prefeitura, metade das crianças daqui pode ficar sem vaga. Vamos no dia 14, a Câmara dos Vereadores, novamente, pedir novamente esse reajuste. E também que esse reajuste possa ser anual. Nós comparamos o valor do Rio com outras capitais. Em Belo Horizonte, o repasse mensal varia de R$ 260,00 a R$ 520,00, dependendo da idade dos alunos e do tempo de aula. O último reajuste foi em maio. Em São Paulo, varia de R$ 379,00 a R$ 574,00. Depende do número de vagas de cada instituição. Teve reajuste em outubro. Em Brasília, o repasse também varia de R$ 588,00 a R$ 686,00, de acordo com a idade. Aqui no Rio, as creches reclamam que o valor não é atualizado desde 2012. Mas a Secretaria Municipal de Educação diz que houve reajuste em 2013. Na Zona Oeste da cidade, algumas instituições já passam por dificuldades. É um valor muito baixo e há quase quatro anos que não temos aumento. Nosso convênio hoje com a Prefeitura é o único recurso que temos. É apertado que a Prefeitura paga R$ 233,00, o que é inviável arcarmos todas as despesas com esse valor. A cruzada pela infância no Leme está passando pelo mesmo problema. Sem reajuste, as 60 crianças daqui podem ficar sem vagas. O dinheiro que está entrando só dá para pagar os funcionários. O resto está sendo tudo assim. Com maior dificuldade, eu estou colocando o meu dinheiro e o dinheiro que eu recebo do meu marido aqui dentro. Está bem difícil. Quase 100 creches podem fechar as portas. Vamos conversar com a Priscila Chagas. O que a Prefeitura diz, Priscila? Olha, Silvana, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que, diante das reivindicações, está avaliando a possibilidade de fazer um reajuste, mas sem previsão de um novo valor ou de uma data para esse reajuste. Reafirmou também que os repasses feitos estão em dia. Eu estou aqui com o padre Henrico Arrigoni. Ele é administrador da creche Cantinho da Natureza lá em Copacabana. Está passando pela mesma situação que a gente viu aí na reportagem. Muito bom dia para o senhor. Padre, tem criança em fila de espera. A gente está vendo a crise financeira, os preços aumentando. Como é que vocês estão fazendo para lidar com essa situação? Bom, Priscila, o problema é o seguinte, que nós estamos, desde 2013, com R$ 233,00 por criança por mês. Se você divide por 30 dias, chegamos a um valor de em torno de R$ 7,50. Como é que você consegue manter uma criança com R$ 7,50 por dia? É uma coisa realmente absurda, assustadora. Então, como nós também temos todas as creches que são convenhadas, estão nesta situação. São 176 creches convenhadas que não aguentam mais. Então, se não aumentar por R$ 450,00, o destino é fatal. Ok, padre, muito obrigada. Bom dia para o senhor. A gente fica na expectativa, né, Silvana? Para que as crianças não percam o lugar na creche, tenham para onde ir, né, Silvana? Muitas mães dependem dessas instituições. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila.